Um assalto que aconteceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, terminou em Campoerê. A ação aconteceu na noite de segunda-feira, quando três assaltantes tomaram uma tuxon e fizeram dois homens reféns, fugindo em direção à Santa Catarina, os liberando na região de Nova Itaberaba. A polícia catarinense foi então acionada e avistou os suspeitos em Saltinho já na madrugada desta terça-feira, dando início à perseguição. Após furar um bloqueio montado em Campoerê, o trio abandonou a caminhoneta e fugiu a pé para o matagal. As equipes começaram as buscas na mata e um dos suspeitos foi detido ainda na madrugada. Por volta da uma da tarde, os outros dois assaltantes de 17 e 19 anos foram encontrados na região do bairro Primavera. Com eles, foi apreendido um revólver calibre .32 com cinco munições intactas. O trio foi levado à delegacia, onde o Conselho Tutelar foi acionado. Aplausos 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 Aplausos